Iniciando mais um novo vídeo aqui, se você já caiu de paraquedas, é novo aqui, só vou mostrando o Rick. Já lhe convido aí a se inscrever e assinar o sininho de notificações pra sempre acompanhar o conteúdo do Tutopia. Ó, Paulo falou assinar, mas não é assinar não paga nada, viu? É de graça. Matala, ah, inscreva-se. Inscrever, se inscrever. É que tem um assinar que é o clube de membros, né? Exato. A gente precisa fazer o nosso clube de membros, né? Tem tempo pra criar conteúdos específicos pros membros. Bora pro vídeo, gente. Como vlog anterior, a gente aqui vai continuar na motivação de limpeza, aqui na organização, limpar aqui a parte da sala. O Rick colocou aquela parte, quem segue aí no Instagram viu aqui a instalação. O Rick tá fazendo um bolo que vocês viram no vlog anterior e agora vai pôr pra assar. Mas ele vai fazer outra massa pra colocar os dois juntos. Não vai caber os dois juntos da forma? Você fez o teste? Cabe. 80 litros, né? Exato. O outro não cabia nesse caso. Então ele já tem a receita desse bolo aqui no canal, mas só que o Rick fez com forminhas de cupcake na época. E agora ele não vai usar forminha de cupcake, vai fazer aqui direto. Então se vocês querem a receita, a receitinha tá lá na descrição daquele vídeo. E ó, o bolo é gostoso. Agora vamos ver se esse grandão vai sair bom. Aqui também tá mais ou menos fácil tirar a poeira daqui de cima. Tirar a poeira aqui do móvel. A mesa já sabem. Deixa eu pôr aqui esse tênis pra lavar. Ah, limpar a pedra. Dar uma esfregada aqui na pedra bonitinho. Na parte da sala tirar a poeira. E aí o chão, o mesmo esquema dos vlogs anteriores. Vou usar aquele veja. Ah, aquele veja ali ó, gente. Comprei aquele veja e vamos ver. Por enquanto, esperava mais, mas tá ok. Porque eu tava querendo... Veja não, gente. Eu tô falando veja e mostrando um IP, né? É um IP limpeza pesada. É porque o que eu quero comprar é o veja uso direto. E não acho nos supermercados. Eu ainda quero comprar ele. E aí passar todo aqui. Pano, tudo bonitinho. Lavando, né? Esse chão. Passar o pano aqui na geladeira. Passar o pano aqui nessa cristaleira. E aí acabamos mais um dia de organização, faxina, nesse chapéu. Então bora lá, né, gente? Ligue o som aí e acompanhe oficialmente. I'm about to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand, we'll make it somehow Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Like her perfume